Que doce voz tem, meu Senhor Voz de amor tão terna e graciosa Que enche o coração da consolação Que só o crente goza Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer Vem, meu Filho, vem escudar O que eu fiz por Ti Tudo que sofri na cruz resgatar Chamou-me não só uma vez Tantas até que eu triste, humilhado Pude a voz ouvir Pude então sair Das garras do pecado Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer Vem, meu Filho, vem me escudar O que eu fiz por Ti Tudo que sofri Na cruz pra Te resgatar Jesus não me deixa sofrer Sua voz me ensina o caminho De vencer o mal Com brandura tal Que nunca estou sozinho Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer Vem, meu Filho, vem escudar O que eu fiz por Ti O que eu fiz por Ti Tudo que sofri Na cruz pra Te resgatar O que eu fiz por Ti Veja Obrigado.